Maya descobre doença de Tom e se aproxima do sócio. Guto e Lupita começam a namorar. Veja as emoções da semana em família é tudo. Segunda-feira, 15 de julho. Lupita e Guto decidem namorar. Chicão desiste de terminar com Andrômeda. Júpiter encontra Lupita e Guto juntos e fica arrasado. O baiar a mente para Leda durante o jantar. Hans faz intriga de Plutão para Nicole. Maya encontra os exames de Tom. Tom não consegue contar para Brenda sobre sua doença. Guto e Lupita se surpreendem com sua recepção ao chegarem à pensão. Júpiter sofre por Lupita. O baiar engana Leda para não pagar o jantar. Luca encontra uma foto de Ana. Vênus avisa a Eva que falou com uma assistente social, e a menina fica preocupada. O baiar chega à pensão para falar com os filhos. Vênus procura Tom. Terça-feira, 16 de julho. Vênus exige que Tom diga por que terminou com ela. Maya procura um especialista para analisar os exames de Tom. Hans mobiliza a equipe de manutenção da gravadora para arrumar a casa de Nicole. Marietta incentiva Júpiter a se declarar para Lupita. Maya ajuda Luca a encontrar Ana. Tom sente fortes dores na cabeça enquanto fala com Ramon. Netuno, Léo, tem uma lembrança de quando era pequeno. Ernesto chama Andrômeda para conhecer alguns compositores. Júpiter ouve Lupita dizer que não é mais apaixonada por ele. Quarta-feira, 17 de julho. Vênus conversa com a assistente social, e Eva fica assustada. Jéssica se enfurece com o resultado da audição. Lupita agradece a Júpiter pela ajuda com Guto. Andrômeda abandona o trabalho na galeria para sair com Ernesto, e Chicão fica arrasado. Lulu decide ajudar Sheila a ficar com Chicão. Jéssica garante que tomará o lugar de Electra no espetáculo. Doutora Dulce tenta convencer Tom a realizar sua operação. Lupita recebe uma notícia sobre seu avô. Plutão exige conversar com Nicole. Guto leva Lupita para jantar no restaurante da galeria. Maya desiste da diretoria da produtora, e Tom se surpreende. Luca garante a Electra que provará a armação contra ele. Quinta-feira, 18 de julho. Electra se irrita com Luca. Paloma, uma das bailarinas escolhidas, vê Jéssica se insinuar para o produtor do espetáculo. Wilson descobre que Maya viu os exames de Tom. Paulina controla uma crise após falar com Wilson. Plutão discute com Hans. Guto conta para Lupita sobre os golpes que seu pai aplica em mulheres. Lulu leva Sheila para falar com Chicão. Jéssica pede que o produtor do espetáculo tire Electra do grupo de bailarinos e a coloque em seu lugar. Maya vai com Luca atrás de Ana. Murilo faz uma serenata para Electra. Sexta-feira, 19 de julho. Electra se encanta com a serenata feita por Murilo. Jéssica se desespera ao saber que Maya e Luca descobriram onde encontrar Ana. Sheila inventa uma desculpa para se aproximar de Chicão. O baiar aplica seu golpe em Leda. Sheila mostra uma foto de Andrômeda e Ernesto juntos para Chicão. Jéssica decide armar para Electra ser presa novamente. Murilo prepara uma surpresa para Electra. Sheila conta para Chicão que Andrômeda vai com Ernesto para o Rio de Janeiro. Memo cobra de Lupita o dinheiro para a suposta dívida de seu avô. Jéssica pede a ajuda de Hans para dar continuidade em seu plano contra Electra. Vênus procura Wilson. Tom cai na rua e Maya o ajuda. Sábado, 20 de julho. Maya leva Tom para o hospital. Vênus questiona Wilson sobre o fim de seu namoro com Tom. Chantal sugere que Lupita investigue a história de Memo. O baiar mostra a foto de Leda para Chicão. Hans decide patrocinar Nicole. Mila avisa Hans do novo plano de Jéssica contra Electra. Maya revela Tom que sabe sobre seu estado de saúde. Brenda leva Laurinha e Pudim para visitar Paulina. Norma observa Electra chegar à quadra da comunidade e se aproxima de sua bolsa. Ernesto e Andrômeda chegam ao Rio de Janeiro. Netuno Léo decide entrar em um concurso de culinária para impulsionar o restaurante da galeria. Wilson vai com Luca atrás de Ana. Electra se preocupa quando a polícia chega à quadra da comunidade e avisa que fará uma blitz no local. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela da sete? Então fique de olho em Splash Wall.